Eu vou ter cartazes de procurado em todo lugar. Eu achei melhor a gente vir na outra taverna. Taverneiro, queremos sua melhor cerveja. Eu não sou um taverneiro. Na verdade, eu sou um crítico de taverneiro. Aqui, na outra taverna, funciona diferente. Por favor, sentem-se, eu já explico o conceito do nosso estabelecimento. Três, dois, um... Troca de vigilância! As mesas aqui não tem muitas cadeiras. Quer sentar comigo ali? Claro! Eu preciso da ajuda da Chi pra ir no banho. Ninguém me disse que a vida seria assim Um espetáculo com direção ruim Um simulacro feito pra vender Todo mundo desconfia Mas ninguém se atreve a dizer Que é Alienação História pra boi do fim Pura encenação E não tem pra onde fugir Detichização E você vai consumir Boa noite, sejam bem-vindos a outra taverna. O meu nome é Enzo e eu vou recepcioná-los nessa noite. Maravilha, a gente vai querer três cervejas. Bom, nós não trabalhamos com produtos nesse estabelecimento. Nós servimos conceitos de bebidas. Você me diz que sentimento gostaria de ter com essa experiência e eu te proporciono. Ainda não entendi. Você pediu cerveja. Você pediu cerveja. Aqui nós servimos o que você sente quando bebe cerveja. Por exemplo, eu sempre peço satisfação de dever cumprido Com uma pitada de obediência religiosa perfeito. E pra orc? Caos! Com ou sem destruição aleatória? Com ou sem destruição aleatória? Então me traz uma sensação de conforto Com um pouco da agonia da irrelevância universal. Você vai adorar, é um dos mais famosos por aqui. Bom, eu vou trazer uma ideia de entrada pra que vocês não achem que o serviço demora mais do que demora. O que é essa plateia ali? Nós temos plateia porque também servimos de instalação artística pro Bar Donald Gambino. É uma crítica à sociedade do espetáculo através de um espetáculo da sociedade. Ele gosta de chamar de sente com amigos. É uma obra muito bonita, você deveria ver algum dia. Você não acha bizarro esses estranhos acharem que eles são íntimos do nosso grupo? Não. Eles estão disfarçados aqui. Melhor do que façam assim. Mas aí é que tá, vai saber o que essa chura quer. A gente não sabe quais são as intenções deles. A gente sabe que eles estão trabalhando. Que eles são bons nisso. Mas você não tem medo da chura, por exemplo? E eu tô falando especificamente da chura. Roubar o touro de você? Não. O touro sabe que eu quero o que ele quer. Se ele achar melhor o que ela tem pra oferecer, eu fico feliz que encontrou isso logo. Mas como é que você vai saber o que o touro quer? Prestando atenção nele. Meu problema com o touro é muito mais do que ele não quer. Mas se nem eu sei o que eu quero, como eu posso exigir que ele queira mais? É pedir demais. Você tava indo super bem até agora. É, eu sei. Eu me confundi no meio e achei que se trocasse a ordem das palavras, ele ia parecer inteligente. Essa conversa acabou? Acabou, mas é que eu realmente preciso ir no banheiro. Então você é ladino na parte dele, certo? É, eu sou... Mas eu tô mais pra primo da Chi. Ah, eu sou primo. Mas você é muito bom, você faz. Aí ele falou... Não no meu cajado! Não, mas falando sério agora, eu não vi nenhum símbolo da entidade que você representa. Eu sou clériga de mim mesma? Interessante. E o que isso quer dizer? Quer dizer... Seus pedidos já estão chegando. Quer dizer que eu adoro a mim mesmo? Mas você é alguma espécie de divindade? Eles têm tantas provas de que eu sou, quanto de qualquer outra divindade. Se nenhuma outra teve que provar, por que eu teria? E se os poderes de clériga funcionam, alguma verdade deve ter? Com certeza. Mas... Como é que você faz pra se adorar? Aonde que termina você só fazer o que você quiser e começa o processo de adoração? Talvez fazer o que eu quero seja como eu me adoro. Ou talvez você só não respeite o suficiente a sua divindade pra conseguir discernir uma coisa da outra. Mas o que você faz? Eu faço tudo pra deixar a deusa feliz. Tudo? Tudinho. Qual deusa? Como assim qual deusa? A deusa, ué! Eu e a deusa somos assim, ó. Tá, mas o que exatamente você faz pra adorar a deusa? Tudo! A minha vida é adorar a deusa e é o mínimo que uma paladina pode fazer. Vira aqui, fazer meu pedido... Tudo isso faz parte do ritual. E... Se agrada a deusa... Agrada a mim. Xiii! O que achou do lugar? Gostou? Eu achei meio confuso. Não sei o que eu quero. Eu também não. Se eu fosse você, eu esperava um cocô entrar. Ganhei uns 5 de experiência lá dentro. E essa foto gigante aí? O instrumento dele, pô! Musical! Você é bardo? Já viu um bardo se vestir assim? Não sei. Podia ser só uma peça que você tá ensaiando. Eu mesmo já fui o príncipe plebeu na segunda série. Não, cara. Isso aqui era a minha flauta, mas agora é meu bastão. Sou bardo, mas só por parte de pai. Por parte de mim mesmo, sou monge. Como assim? Ah, meu pai sempre quis que eu fosse bardo, mas eu fui. Mas eu dei um jeito nele e resolvi virar monge. Você deu um jeito nele? Não, cara. Eu dei um jeito nele. Você matou seu pai? Não, cara. Tá maluco? Se eu tivesse matado ele, não teria como virar monge. Por mais que o mosteiro ficasse longe de uma intervenção pública e fosse esconderijo perfeito. Eu só dei um jeito nele. Seu pai tá vivo? Estar vivo é um conceito complexo demais. Quando eu era só bardo, eu não consideraria aquilo de estar vivo. Mas você tem duas classes. Não é pior que treinar? Tenho quantas classes eu quiser. Minha vida não é um treino. Dever cumprido. Parabéns. Sensação de conforto. Quando foi a última vez que alguém precisou de você? E... Caos. Eu não vou querer nada hoje, obrigado. Quando? Caralho. Esse lugar é uma bosta. Eu não gostei muito pra ser bem honesto. Eu amei esse lugar. É, a gente tava aqui justamente falando isso. Caralho. Eu sou muito bem. A gente é uma boa ideia. Sindicom? Amigos! Entendi! E se deus eu saí com uma mina que acreditava em demônio conservador? Cara, eu não sei o que é pior. Você fazer piada com a sua vida amorosa ou inventar uma vida amorosa pra fazer piada. E vamos lá, né? Convenhamos. Cuidar da vida dos outros. Isso lá é emprego.